O neurocientista Carl Hart pesquisa os efeitos das drogas e é professor do Departamento de Psiquiatria e Psicologia da Universidade de Colúmbia. É autor de vários textos didáticos e se destaca como crítico do combate às drogas nos Estados Unidos, especialmente nas últimas três décadas. Nesta guerra só há derrotados, acredita o professor. Ele acaba de lançar um livro em que combina ciência e memórias. A seguir, um trecho da entrevista que Carl Hart concedeu ao suplemento Aliás. O senhor pode explicar como é que o senhor defende a diferença de penas de prisão? O senhor, não importa o que, eu acho que todas as drogas deve ser tratadas por administrativas. É decriminalização. Não, não, um, criminalização ou prisão de prisão para qualquer drug sort of violation related to possession. Agora, eu acho que as drogas é o mesmo que eu acho, sobre automóviles. Automóviles são potentially dangerous. People podem die em automóviles. Yet, nós temos a few pessoas que drive automóviles que são dangerous, e eles ficam em problemas, e nós sabemos isso. Mas, por mesmo tempo, nós não banos automóviles para todos porque são aqueles poucos. Então, eu acho que as drogas é o mesmo jeito. A vasta maioria das pessoas que usam, eles fazem isso sem problemas. E se nós queremos enviar um mensagem para a sociedade que nós ainda não aprovamos, nós certamente podemos fazer isso, dando as pessoas citações, ou ajudando as pessoas que têm problemas de drogas, em vez de tratá-los como criminosos. Por que o senhor quis contar a sua história e nesse momento da sua carreira? Eu queria escrever esse livro agora, um livro que combina minha história pessoal, o Mem-Ra, junto com a ciência, a grande ideia. Eu queria escrever esse livro agora porque há esse movimento. Muitas pessoas estão começando a acordar, e pessoas estão começando a entender que estamos gastando muito dinheiro no crime de drogas, que algo novo tem que ser feito. E eu queria garantir que o público tinha a capacidade de mudar para a racionalidade que é grounded em evidência e não em hysteria. E eu pensava que a personal memória parte seria mais interessante e não muito interessante, porque eu vejo tantos bóringos sobre esse assunto. Eu não queria ser um outro de eles. Então, eu espero que mais informativo e divertido. Música Música